Fala seus lindões, Cruiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o trailer final de Coringa. E eu tô muito ansiosa pra ver e acredito que esse trailer te deixou mais ansioso ainda. Então olha, se não perder nada sobre a novidade dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô trazendo as novidades aqui no canal e tentando trazer em primeira mão pra vocês, como vocês sabem. Lógico, aqui no canal tem playlist de quadrinhos, final explicado, teoria, análise de trailer e muito mais. Particularmente esse é um dos filmes que eu mais tô esperando ver esse ano. Eu gosto muito do Coringa, eu acredito muito nos personagens da DC, eu acho que cada um tem a sua singularidade no peso aí de cada personagem. E desde as minhas críticas, né, de filmes da DC, eu falava que eu achava que o grande erro da DC era justamente não trabalhar essa singularidade dos personagens dele. E aqui no filme do Coringa foi justamente isso que eu vi eles fazendo. A gente tem uma história de origem diferente, isso deixou algumas pessoas um pouco céticas também, até porque a gente não tem um Coringa realmente bom desde o Heath Ledger. E ainda mais com uma história que não é a história de origem que a gente de fato conhece. Mas eu particularmente queria muito ver, principalmente quando começaram a sair as imagens de gravação, mais especificamente aquela cena do metrô e foi realmente assim, tá, esse é o Coringa que a gente conhece. Mesmo não sendo a história de origem que a gente conhece, todo o Dark do personagem que a gente conhece, tá ali. Então vai ser ótimo. E muito eu acho que dessa ansiedade também vem porque a gente tem poucas informações realmente sobre o filme, até por causa da história ser diferente. Então a gente não tem um certo embasamento dos quadrinhos. Eles chegaram a falar que teriam algumas referências do Piada Mortal, que é um dos melhores quadrinhos. Mas na própria sinopse do filme ela não revela muita coisa. Eles falaram que ele era um homem negligenciado pela sociedade. E também já haviam algumas especulações que o personagem teria depressão. E eu acho que esse trailer ele confirmou isso, justamente porque a gente vê ele indo pra terapia. Em certo momento a pessoa responsável por ele diz que ela não pode mais cuidar dele. E ele diz que ele só tem tido pensamentos negativos. O que eu acredito que aconteça nessa cena é que provavelmente não é que ela não pode cuidar mais dele, mas que ela não sente mais seguro de manter a terapia dele sem que ele se prejudique, sem que ele se machuque. Então é bem provável que ela tenha mandado ele pro hospício. Em certo momento do trailer a gente até vê ele num local que parece ser um hospício. E aparentemente ele consegue fugir. A gente já sabe que a história vai se passar em 1981, que nem foi revelado pelo Shia Wiggan. E o Bill Kemp que falaram que seus personagens são policiais que estão investigando algo que aconteceu logo no início do filme. Então eu acredito fortemente que a partir disso, pelo que a gente viu ali no trailer, tem certo momento que os policiais estão tentando conter a população e tem várias pessoas com máscara de palhaço. A gente vê que ele foi ganhando força com o tempo, ele já tem um grupo de seguidores que de fato gostam da persona coringa. A gente já vai falar até o momento da criação dele, até porque antes ele era um personagem que ele era muito maltratado. Mas o que isso também pode significar é que na realidade a história seja contada em flashback. Já que a polícia vai ter o caso desde o início, esse caso vai se interligar com o contexto do histórico do Coringa. Nesse momento que os policiais estão contendo esse protesto, a gente pode ver que eles estão em frente a algo que seria tipo um teatro. E nele está passando o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, de 1936. E falando em referência, o Todd Phillips, que é o diretor de O Coringa, ele disse que o rei da comédia seria uma das referências dele. Esse filme é de 1982, do Martin Scorsese, que conta justamente a história de quanto as pessoas estão dispostas a aparecerem na TV. O que diz muito do nosso personagem, da origem do nosso personagem. Porque em certo momento do trailer, a gente pode ver que ele seria um comediante stand-up, que não tem muita graça. A gente pode perceber que em vários momentos do trailer e das imagens que já tinham sido reveladas, um grande exemplo disso está nesse trailer, que até no momento em que ele está entretendo o menino lá no ônibus, a mãe dele chega a chamar atenção, falando pra deixar o garoto em paz. E a gente pode ver que o trabalho dele é um grande peso pra ele. Tanto que a psicóloga, a terapeuta dele, chega a perguntar do trabalho, ele chega a questionar que ela sempre faz as mesmas perguntas. Então dá pra ver que tem uma certa frustração aí em torno do trabalho dele, que a gente vê que ele quer trabalhar com a comédia de alguma forma. E faz mais sentido ainda ele colocar o nome do seu personagem. Em certo momento parece que ele está meio que num programa de TV, o que volta ali a referência de O Rei da Comédia, do Scorsese. E ele pede pra ser chamado de Joker, o Coringa, né, que a gente conhece. Então é meio que uma própria piada da realidade que ele vive. E o mais interessante também é que ele aparece como Joker no programa do cara que snobou ele quando ele era comediante stand-up. Além disso, alguns dizem que esse filme ele vai ter uma crítica política bem similar a V de Vingança. É outro filme que eu amo até hoje. Toda vez que está passando na TV, eu assisto. O que pode nos levar justamente àquele momento inicial do trailer, que provavelmente é o momento inicial do filme. Em que as pessoas estão protestando, provavelmente tem algum político lá, porque eles já falaram que vai ter meio que um envolvimento equivalente às coisas que acontecem do Trump. Provavelmente é aquele cara que fala que não está vendo graça nenhuma. E por que que essa referência é muito importante, inclusive pra origem do nosso anti-herói, o Coringa? Porque nesse filme do Chaplin, ele conta a história justamente de um cara que era o vagabundo, como eles chamam. E ele está tentando sobreviver num mundo industrializado. Esse filme, ele é muito importante como crítica contra o capitalismo desde a época da Revolução Industrial. E lá nos anos 80, os Estados Unidos, ele passou por um problema econômico muito grande, porque foi nessa época que os Estados Unidos começou a ganhar concorrência econômica. Em que os outros países, eles estavam trazendo produtos com baixo custo, mas com alta tecnologia. Então as pessoas estavam tendo preferência pra produtos externos, e isso refletiu diretamente na economia dos Estados Unidos. Então a gente já tem esse contexto em que época que a gente vai ver, né, esse filme, já que a gente já sabe que é em 1981. Então provavelmente a gente vai ver como que socialmente e mentalmente e politicamente tudo isso fez com que o nosso Joaquim Phoenix virasse o Coringa. E por isso que esse paralelo do trabalho dele, e principalmente de ser um meio artístico, e fazer de tudo pra conseguir uma notoriedade na TV, tem tudo a ver com essas referências que o diretor trabalhou e que a gente sabia. E agora eu tô mais curiosa ainda pra ver esse filme, principalmente quando muitas pessoas estão falando que ele é chocante, que vai ficar com pena do Coringa. É basicamente aqueles filmes, né, que mostram a origem da violência, e a gente vai ver aí de uma forma bem real, bem verdadeira, com o personagem que a gente ama. Mas deixa aí nos comentários, teve mais alguma coisa que você reparou e que colabora com essa análise? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!